É a produção de anticorpos que torna o plasma do sangue de quem já contraiu o novo coronavírus tão importante para quem está hospitalizado pela doença. Quando o seu corpo se depara com o vírus da Covid, a reação, a resposta imunológica é a produção de anticorpos. E esses anticorpos, eles estão na nossa corrente sanguínea. Então, quando nós doamos sangue, automaticamente nós doamos anticorpos. E esses anticorpos são de grande valia para quem está enfrentando a Covid. Porque é um auxílio ao sistema imune de quem está hospitalizado e recebe esse reforço com essa dose extra de anticorpos para enfrentar o vírus. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 pode voltar a doar sangue em um curto intervalo de tempo. Depende de cada vacina. No caso da vacina do Covid, se você tomou o Coronavac, a sua doação pode ser feita em 48 horas. E se você tomou da AstraZeneca, a sua doação pode ser feita em 7 dias. Se você não sabe qual você tomou, a gente pede então que você aguarde o prazo máximo, que é de 7 dias. O Hemonúcleo atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h30 da manhã e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde. Pedimos que sempre entre em contato antecipadamente. Pode nos chamar no WhatsApp, que é no 991 36 39 40 ou pelo telefone, o 322 5 10 14. Assim a gente evita que tenhamos aglomerações, a gente consegue distribuir os doadores durante o nosso período de funcionamento. Obrigado. Obrigado.